Parece uma rosa De longe é formosa É toda recalcada A alegria alheia incomoda Venenosa, erva venenosa É pior do que cobra cascavel Teu veneno é cruel E longe não é feia Tem voz de uma sereia Cuidado não a toque Ela é má, pode até te dar um choque Venenosa, erva venenosa É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel Se porta como louca Achata bem a boca Parece uma bruxa, um anjo mal Detesta todo mundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Como um cão danado Seu grito é abafado É vil e mentirosa Deus do céu Como ela é maldosa Venenosa, erva venenosa É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel Uel, 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 uel Se porta como louca Achata bem a boca Parece uma bruxa, um anjo mal Detesta todo mundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Chata lá Deixa eu ver o meu ar Epa Venenosa Epa Venenosa 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 Erva venenosa Erva venenosa Erva venenosa Erva venenosa Erva venenosa